No vídeo de hoje vejam os famosos que já tiveram filhos em 2021 e se gostarem deixa aquele like pra gente E no final comentem quais desses bebês vocês acharam mais fofinhos Agora sem mais enrolação, bora começar o vídeo No final do mês de maio nasceu Maria Alice, filha da influencer Virginia e do cantor Zé Felipe Há um pouco mais de uma semana Bianca Andrade deu a luz ao Cris, seu primeiro filho com o youtuber Fred Em junho nasceu Francisco, segundo filho de Milena Toscano com o marido Pedro Também no mês de maio nasceu Sara, filha de Raquel com Jorge da dupla com o Matheus Luca, o primeiro filho do sertanejo Lucas Luco e de Lorena Carvalho nasceu em março Malvino Salvador tinha três filhas meninas e no início desse ano nasceu Rayan, filho dele com a lutadora Kira Grace Em abril nasceu a terceira filha de Fábio Assunção, a Alana, fruta do seu casamento com Ana Verena Juliano Casarré também já tinha três filhos quando nasceu Maria Madalena, fruto do seu relacionamento com a sua esposa Letícia Em fevereiro nasceu Noah, filho dos youtubers Bruna e do Lucas Lira Também no início do ano, Thalita Yunon deu a luz a Isabel, fruto do seu relacionamento com o diretor João Gomes Letícia Navas, a Clarita de Chiquititas em fevereiro deu a luz ao Natan, fruto do seu relacionamento com o Otton Queiroz Jaime Matarazzo se tornou pai esse ano, seu filho Antônio nasceu em fevereiro, fruto do seu casamento com Luisa E a última é Zaya, a segunda filha de Simone da dupla com Simária Ela e o marido Cacá Diniz já eram pais de Henry Bom galera, o vídeo foi esse, eu espero que vocês tenham gostado Então é isso, até a próxima, valeu Tchau Tchau